A primeira chance de André Henrique no Grêmio é uma oportunidade importante para que ele mostre o seu valor como jogador e possa consolidar o seu lugar no time titular. Como recém-chegador ao clube, André precisou mostrar ao técnico Renato Portalupe que merece a oportunidade de jogar, e sua performance pelo Exílio Luz no Campeonato Catarinense de 2023 foi fundamental para isso. Ser titular no jogo de amanhã contra o ABC na Arena é uma grande oportunidade para André mostrar que está pronto para jogar no time principal do Grêmio. Ele terá a chance de jogar em sua posição de ofício, como centroavante, o que é importante para que ele possa desempenhar bem o seu papel e contribuir com gols e assistências para a equipe. Além disso, essa primeira chance também é importante para que André possa se adaptar ao estilo de jogo do Grêmio e se entrosar com seus companheiros de equipe. Se ele tiver uma boa performance, poderá ganhar ainda mais espaço no time e se tornar uma peça fundamental no esquema tático de Renato Portalupe. Por fim, é importante destacar que o Grêmio tem a opção de compra de André Henrique ao final do empréstimo. Se ele mostrar um bom desempenho e se destacar na equipe, essa opção de compra pode ser exercida, o que seria uma ótima notícia para o jogador e para o clube.